Andam lá rapaz, vamo lá galera Andam lá É isso ai galera, o vídeo de hoje vai ser sobre Spinner, eu, Dark, o Casio E a gente ta fazendo muitos truques de Spinner aqui Entrei logo no inicio do vídeo Pra pedir a vocês, galera, 150 mil likes Todos os nossos vídeos ta passando de 200 mil likes De uma forma absurda de rápida Caraca, isso é muito bom, muito gratificante Então galera, a minha meta desse vídeo 150 mil likes Quanto mais rápido a gente chegar Mais rápido vai sair vídeo novo aqui no canal E só pra dizer que esse vídeo ta pro Spinner mano Pro Spinner, vamos a isso mano Galera, hoje vamos fazer vários truques bacanas Com o Fidget Spinner Temos aqui pessoas Pro na casa mano Vocês já viram no vídeo todo mundo Olha o Pro do Casio mano Ih, foi buscar logo Eu sou muito Pro O Dark é Pro mano Ó, ó, ó Vai me ensinar algumas coisas aqui Olha, olha, olha Ih, eu nunca vou conseguir fazer isso Caraca Eu nunca vou conseguir fazer isso Olha isso, olha isso Olha isso, olha isso Ai, 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 ai Temos aqui muitos Spinner galera Galera, vamos fazer assim O Dark vai fazer uma demonstração pra gente De alguns truques Spinner A gente vai tentar reproduzi-los de alguma forma Galera, e logo aqui no início do vídeo Já deixei o like Vamos tentar chegar a meta de ano 150 mil likes 150 150 150 É assim, nossos vídeos todos bateram 200 mil Ai, apareceu aí Olha, 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 olha Deve ter aparecido Eu não vi Caraca, apareceu Só vai, é o mais simples Que é Rodar com uma mão Atirar pra outra Só isto Ó, faz lá que acho que a câmera não tava Assim Olha aí Só isto E falha, falha assim pra mim Olha, olha Eu acho isso difícil mano Ah, mas faz como tá Toma, toma Só vai Rodar com a mão Isso Vou te dar uma dica Vou te dar uma dica Fazes assim ó Rodas E quando lançares Fazes assim à perna E pô Não, não, não É Vem ficar abaixo E manda Tá me atrapalhando É mais coisa pra eu fazer É mais coisa pra pensar É mais coisa pra pensar É mais coisa pra pensar Tipo, tem que abaixar, subir, pegar E não mano Vai, vai Agora, agora Boa Boa Assim vai Assim vai Tá nada mal Tá fixo Tá bom, tá bom Galera, fiquei três horas pra fazer isso E isso porque era mais fácil que tinha pra fazer mano Ok, próximo truque então Fácil, Zé Não faço Ok, fácil? Sim mano É só isto aqui O caso é que me ensinou isto Vai trocando de dedo E o melhor pequenino Eu não consigo nunca Só assim então É só isto assim Só isto Ficou bem impressionado E vai trocando de dedo Sim, exato Boa O pequeno não consigo Vai estar quase Eu não consigo O pequeno não vou conseguir mano Eu não consigo mexer nele mano É o dedo inútil dele É o dedo inútil É o dedo inútil Até isso aqui velho galera O pequenininho esquece Eu estava ali só porque sim Ele está a mais na mão mano Não, nem à toa Ai É o dedinho esquece mano Tenta com a mão esquerda agora Boa Boa Ai que classe O pequeno neném é complicado Em todas as mãos mano Mais rápido Mais rápido Caraca moleque Ok Outro Que é rodar o spinner Ai É rodar o spinner no nariz Ai só consigo O nariz é Gigante mano Não consigo Vou colocar o lá né Ah É bem difícil Pode colocar o nariz no rodar E ai está Rodar o teu nariz Ai Vai partir os óculos meu Ai 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 Ficou 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 lá um segundo Ficou lá um segundo Ficou lá um segundo Ficou lá um segundo Ai ai caralho Vou tirar os óculos galera Já vai perder os óculos Comparto os óculos Boa Boa Eu sabia O nariz desse tamanho tinha que pegar as pinhas mano Pronto Esse deu Esse deu Esse deu Pessoal o próximo truque vai ser Usar só um dedo E atirá-lo por cima Muito fácil Muito fácil Muito fácil Esse pareceu ser fácil mesmo Mais ou menos Mais ou mais ou menos Apareceu 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 Não acredito Não acredito Eu fiz isso assim Eu ainda estou fazendo Como é que eu consegui duas pessoas seguidas Meu Deus mano O que foi Ok vai lá tu velho Agora tira para o outro Agora tens de atirar para o outro Tira para o outro Faz esse Ai Boa 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 Bate aí Cassio Caraca moleque Mentira 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 Meu Deus mano É Outro Outro é Eu tiro os spinner para cima E pego as coisas daqui Assim Caraca É que ele está acertando de primeira galera É de primeira mesmo Olha Vai Bate Bate Vamos mais dois juntos Bora Boa 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 Beleza próximo truque Inventa aí um truque Inventa aí um truque mano Vai Muito louco assim Então é o seguinte Vamos rodar o spinner Jogar ele para cima E ele vai cair na mão e continuar rodando Como assim? Só na mão? Em cima da mão Isso é fácil É fácil Não acho que dá Eu acho que dá Eu acho que dá Consegui Esse branquinho roda muito? É o que mais roda? Vai mano Tu consegue Ai Fui quase Boa Boa Rodou Olha o rodar que roda muito Tá rodando muito Show de bola Quatro Seis Seis Oito Fogo Isto é muito fixe Olha Conseguiste tu? Boa Quase Vou conseguir fazer dez Estou aprendendo Bora Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Passou dos dez Só superou Dark um desafio para ti Eu não vou conseguir Rodas Jovemzy Se você trouxe impossível No vídeo do Dark galera Ele conseguiu tipo Caraca Anda lá Vamos lá Vem lá Como é isso? Como é isso? Como é isso? Como é isso? Como é que? Caralho! 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 Por que ele enxiquei no telemó... Aí partiu o telemó... Primeiro! É só o Dark ver uma câmera na frente e ele fica... É artista, mano! E consegue fazer tudo! Caralho! Eu vou tentar! Descordado assim, encosta, mano! Ih, tem que rebolar! Vai! Não, mas eu nem acho ele! Eu acerto ele nunca, mano! Eu não vou conseguir! Eu não vou conseguir, mano! Ai! Eu não consigo! É só o Dark ficou assim! Eu já tô todo suado! Só de radar e pina, mano! Meu Deus do céu! Caraca! Muito bom o Dark! Ai! Espera aí que eu vou tentar isso! Eu vou tentar isso! Ai! Caralho! Esse é mole! Já tá! Já tá! É isso! Não sei se tá jogando! Ih! Não sabe fazer! Ah! Não sei! Não sei! Ele pegou o rodando, mano! Nossa Senhora! Ih! Caralho! Muito pro, meu! Muito pro, meu! Muito pro! Não se esqueçam de deixar o vosso like! 150 mil likes! Tá bom? Temos que poder ter 150 mil likes! Já é que só estou a rodar a câmara para nós! Epa! É tão! É tão bonito! 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 Vai ter 150 mil likes! E quem vai? Olha como roda a spinner aqui! Olha a landa a Walter agora! Calma! 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 Não consigo rodar isso.